A Força Nacional já começou a trabalhar em Porto Alegre. Os policiais da União estão atuando nas áreas de maior criminalidade e já se depararam com a primeira situação de violência hoje pela manhã. Desde o início da manhã, o reforço policial chamava a atenção em Porto Alegre. Eu acho que é uma atuação importante. Eu acho que a cidade de Porto Alegre está precisando há muito tempo de uma força assim. Precisamos disso mesmo, pelo jeito que estão acontecendo as coisas aí. A formatura da tropa da Força Nacional ocorreu às 6 horas da manhã na Academia de Polícia Militar. O grupo se soma ao efetivo da Brigada Militar da Operação Avante, chegando a 280 agentes no policiamento ostensivo. As equipes farão patrulhamento com viaturas e barreiras, além de auxiliar nas ações nas periferias e no combate ao tráfico de drogas. Já estão nas ruas 135 dos 150 policiais da Força Nacional prometidos para atuar no Rio Grande do Sul. Eles devem permanecer na capital. O prazo para o término da operação ainda vai ser definido em acordo entre o governo estadual e o federal. Eles trabalham praticamente 24 horas. Os mais diversos pontos, variados pontos da cidade de Porto Alegre, onde, neste horário, há incidência de um determinado time de crime. Nesta manhã, um tiroteio na vila conhecida como Buraco Quente, no Morro Santa Tereza, mobilizou as tropas da Força Nacional e da Brigada Militar. Uma pessoa morreu. A ação foi a primeira do patrulhamento conjunto entre as duas corporações na capital gaúcha. A ação foi a primeira do patrulhamento conjunto entre as duas corporações na capital gaúcha.